Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo Ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você fazer o quê? Fazer o quê? Deixar o like no vídeo. Não se esqueça de deixar o like se gosta do canal, se curte os relatos. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Tem um monte de conteúdo aqui no canal e novos sempre chegando. Tem muita história aqui. E não se esqueça da Loja Assombrada e da Caixa Assombrada do mês de maio com o tema Bruxa Natural. É uma continuação da Caixa Bruxa Verde. Dessa vez você vai ter colher de pau, você vai ter velinha, vai ter a continuação dos cartõezinhos, das cartinhas de oráculo. Uma toalha linda, temperinho. Bom, garante a sua caixa. Vai por mim! Bom, pessoal, vamos então... Falando em Bruxa. Falando em Bruxa. Relato de Bruxa hoje. Tô curiosa pra saber. Vamos lá. A Bruxa de Rezende. Olá, amigos do canal. Olá, querida Ana e Matheus. Eu sou o fulano. Os nomes estão trocados, ok? Como prometido, vim trazer esse relato pro canal. Antes de contar o relato, quero agradecer você, Ana, pelas suas palavras. Do relato 12 anos. Lembra? Ah, lembro. Lembro. Pois então, voltei até pra te contar que o meu avô faleceu, sim, sim. O... do relato 12 anos, né? Obrigado pelo respeito e pelo carinho. Mas vamos ao meu relato. Eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa. Pra um melhor entendimento, ok? Eu sou policial já há quase 10 anos. E pensa num cara que só acredita vendo. E quando vê, não acredita, né? Vem assim. Só acredita vendo. Sou eu. Bom, eu vejo muito a Ana pedir respeito nos comentários. Coisa que muitos não praticam. Se vocês não acreditam no sobrenatural, O que que vocês estão fazendo aqui? Desculpa, Ana. É apenas uma observação, ok? Ok. E o que eu vou contar? Quem quiser acredita. Quem quiser acreditar, ótimo. Quem quiser. Quem duvidar, problema de vocês. Ana, em maio de 2022, a minha família foi convidada pra passar um final de semana em Resende. Eu, Maria, minha esposa e meu filho Pedro. Era um sítio lindo. Chegamos na sexta à noite. O meu amigo, Daniel, nos recebeu com muita alegria. Ele já é um policial aposentado. E um amigo pra vida toda. Pois bem. Levamos mantimentos, biscoitos, refrigerantes, etc. O sítio do meu amigo era bem afastado da cidade. Tendo apenas dois vizinhos por perto. Primeira noite. Tudo na paz. Agora, no sábado, é que o estranho acontece. Eu não me lembro da hora exata, mas eu sei que já era bem tarde. Estávamos na cozinha com as nossas esposas, temperando ali o pernil que eu levei pra assar no domingo. Então, todos ali na cozinha, quando de repente, ouvimos gritos, choro e pedidos de socorro. Eram os vizinhos ao lado. Como deixei claro, sendo policial, eu não ando desprevenido. E o meu amigo já fora da polícia também. Então, pedimos às nossas esposas pra irem pro quarto com as crianças. E é agora que o sobrenatural acontece. Um detalhe. O meu amigo tem duas filhas e são gêmeas. E uma delas é cadeirante. Guardem isso. Pois bem, saímos armados rumo ao sítio vizinho. Era uma gritaria só. O dono da propriedade estava mudo, pálido, inerte. Totalmente se tremendo ali sem conseguir falar. Nessa hora, ouvimos uma voz feminina, bem de longe. E ela cantava uma música que eu desconheço. Era tipo uma cantiga de roda. E junto, ela dava gargalhadas horríveis. Passando ali, passados uns minutos, o tal vizinho conseguiu falar. E ele nos contou o seguinte. Que estava no curral, vendo os seus animais, quando do nada pulou uma velha horrível em suas costas. Segundo ele, ela fedia muito e falava em outra língua. Falava uma outra língua. E no que ela pulou sobre ele, arranhou suas costas. E nós vimos os arranhões. O coitado estava todo machucado. Segundo ele, não deu para ver o rosto da velha. Apenas viu quando ela pulou partes do seu cabelo branco. Eu e meu amigo tentamos acalmar a família. E perguntamos. Será que não é alguém com problemas mentais? E então ele disse. Essa velha vem rondando sempre a minha casa. Não dentro do meu sítio. Não dentro do meu sítio? Mas eu já vi no meio da mata. Aí eu pensei se tratar de alguma moradora de rua, sei lá, né? Pois ela não fazia nada. Só estava por lá. E hoje ela me atacou. Nós ficamos assim meio sem entender, sabe? E saímos estrada afora. Batemos na casa do próximo vizinho e nada. Não tinha ninguém na casa. E lá fomos nós. Armados e com muita atenção. Pois podia ser alguém doente da cabeça. Não sei, né? Andamos e andamos por horas a fio e nada. Quando do nada ouvimos a cantoria da véia. E barulhos no meio do mato. Parecia que quanto mais ela andava, mais longe... Parece que quanto mais a gente andava, mais longe ela estava. Ou quanto mais ela andava... É isso? Parecia que quanto mais ela andava, mais longe ela estava. Mas não, Ana. Quando estávamos quase voltando para a casa do meu... Eu não entendi. É que parecia que quanto mais ela andava, mais longe ela estava. Ou quanto mais a gente andava, mais longe ela estava. Não sei. Mas não. Quando estávamos quase voltando para a casa do meu amigo. Pulou na nossa frente essa velha. Toda suja. Fedia mesmo. E ela tinha por volta, sei lá, de uns dois metros de altura. Clareamos bem com a lanterna. Bem na cara dela. Seu rosto era todo deformado. Cabelos brancos. Um vestido meio amarelo. Um ser horrível. E eu perguntei. E eu perguntei. Quem é você? O que quer? E ela se aproximava cada vez mais. Então eu gritei. Se apresente. Se der mais um passo eu vou atirar. E ela ria. Com aquela boca nojenta. E veio andando. E eu disparei uns três tiros para cima. Para ver se ela se assustava. Entendeu? Atirou para assustar. E nada. Ela veio correndo e gargalhando. Meu Deus. Ali eu vi que aquilo não era humano não. Meu amigo no desespero começou a atirar. E Ana parecia que nenhuma bala pegava nela. Eu fui no ritmo. Disparei vários naquilo. E nada. Ela então começou a pular. Nas copas das árvores. Como um animal. E olha. Eram árvores enormes. Eu olhei para o meu amigo e disse. Vamos correr. Isso aí não é gente não. E corremos muito. Até chegar na casa do vizinho atacado. Contamos tudo a ele. A família estava apavorada. E eu o questionei. Fulano. Por que você não contou para alguém? Sei lá. Não chamou a polícia? Nem mesmo contou para os vizinhos? Mas por qual razão? Aí eu disse a ele. Que o que estava lá fora não era humano não. E então. Ele nos contou. Então ele nos contou. Que achou que era alguém comum também. Sei lá. Alguma mulher que não estava bem. Em suas faculdades mentais. Eu já. Pê da vida. O questionei. Mas como que você pode achar normal um ser daquela altura? Pelo amor de Deus. O que está acontecendo aqui? Diz fulano. Então com muito custo. Ele abriu a boca. E disse. Essa velha só aparece uma vez ao ano. No mês do meu aniversário. Isso já faz muitos anos. E continuou falando. Há muito tempo atrás. A minha mãe não conseguia pegar barriga. Gerar uma criança. E pelo que ela me contou. Foi recorrer a uma feiticeira. Que fez ela fazer alguns atos nojentos. Beber uma bebida. Com ervas. E sangue da tal feiticeira. E assim a minha mãe engravidou. E só que depois de um ano. A tal velha a procurou. E disse. Isso vai te custar caro. Essa criança que você pôs no mundo. Nunca poderá ter filhos. E se tiver. Eu vou buscar o que é meu. O primeiro filho. E minha mãe concordou. Jurou para tal bruxa. Que manteria o acordo. E que todo meu aniversário. Ela pagaria. Dando a ela oferendas. Tais como animais. Joias. E coisas aqui. Que eu não posso nem falar. Pois se trata de cunho sexual. Só que a minha mãe faleceu. Ela faleceu 57 anos. Morreu por complicações cardíacas. E numa noite. Ela me contou tudo isso. Claro que eu não acreditei. Apenas nunca soube. Quem era o meu pai. E quem era o teu pai? Apenas nunca soube. Quem era o meu pai. Mas de uns anos para cá. Essa velha. Vem me seguindo. Perturbando. E rodeando a minha família. Ana. Eu fiquei perplexo. Ao ouvir essa história. Mas que coisa macabra. Surreal. Eu não tinha nem o que dizer. Meu amigo também ficou sem rumo. Nós estávamos tentando entender. Aí. A minha mente deu um estalo. E eu perguntei. Fulano. Como que você tem mantido. Essa bruxa longe. E agora ela está. A sua caça aí. Estranho. Não é? E ele nos disse. Já chorando. Que não tinha mais recursos. Para pagar a dívida. Dívida. Essa que sua mãe fez. Lá. Junto com o trato. E realmente Ana. Ele já não tinha mais animais. O que vi. Foi apenas ali. Um cavalo e um boi. E os dois porcos. Pois todo ano. A oferta. A tal bruxa. Era enorme. Segundo ele. E também o questionei. Bom. Você. Vivendo tudo isso. Ainda vem para o meio do nada? Por que não mora na cidade? E ele disse. Que para onde quer que ele fosse. Ela sempre o encontrava. E por ignorância. Penso eu. Que ele veio para o sítio. Para criar animais. Para pagar o tal do trato macabro. Mas com filhos. Gastos. Não estava dando conta. E o que essa bruxa queria. Não era mais sacrifícios animais. E sim um filho dele. Ana. Eu fiquei muito confuso. Ainda ficamos com ele até o amanhecer. Que segundo ele. Ela não voltaria. E disse. Ah. Agora é só ano que vem. Eu me despedi da família. E falei. E falei. Ó. Eu não sei a fé de vocês. Mas vão procurar uma ajuda. Não podem viver assim. Isso não é vida. Mas para ele. Nada do que eu falava adiantava. Eu percebi. Olhando em seus olhos. E quando já irmos embora. Ele disse. Como que eu vou buscar a Deus. Se eu sou filho do diabo. Olha. Eu não disse mais nada. O que eu entendi. Disso tudo. Foi que sua mãe. Sabe-se lá. O que é que fez. Para engravidar de fato. Creio eu. Que ele não nos contou. Tudo. Tudo. Então. Por volta das seis da manhã. Nós retornamos. Retornamos para o sítio do meu amigo. As mulheres estavam apavoradas. Enlouquecidas. Pois a filha do meu amigo. Tinha sumido. A gêmea cadeirante. Sim Ana. Foi um desespero. Nos procuramos em tudo. Em nada da menina. Como que uma menina. Com um problema nas pernas. Iria sumir. Ana. Procuramos por horas. E horas. E nada dela. Quando já ia acionar a polícia local. Nós ouvimos de longe. Papai. Tô aqui. E fomos seguindo a voz dela. Ai que horror. Que coisa mais sem sentido. A menina tava sentada em um galho. De uma árvore bem grande. Tadinha. Tinha feito xixi na roupa. Tava apavorada. Até pra nós foi difícil subir ali. De tão alto que aquela árvore era. Com muito custo conseguimos. E ela disse. Papai. Foi a velha. Ai nós ficamos apavorados. Confusos. E sem entender que diabos foi aquela noite. Graças a Deus a menina tava bem. Com muito medo. Mas sem dano algum. Pra finalizar. O meu amigo juntou o que pôde. E veio pra cidade comigo. Sua esposa apavorada. Disse que ali eles nunca mais voltariam. E por fim. Foi isso que aconteceu. Ana. Se eu fulano não tivesse visto. Eu não acreditaria. Mas foi tudo real. O sítio do meu amigo foi vendido. E nunca mais procuramos saber do tal vizinho. O vizinho amaldiçoado. Ainda lembro como se fosse hoje. Daquela bruxa. Do seu mau cheiro. De tudo. E eu não sou um homem de mentiras. Jamais viria em um canal de tanto respeito. Quanto a essa terrível história. História essa que é difícil de acreditar. Mas eu vi. Eu tava lá. Eu só sei que existe muita coisa estranha. Coisas que as pessoas têm medo de contar. Mas essa me marcou. Eu tenho outras ocorrências sobrenaturais. Ainda volto aqui pra contar. Mas deixa aqui o meu recado. Não duvide. O sobrenatural existe sim. E eu sou prova viva disso. Obrigado Ana por ler. Matheus. Um abraço. Agora é só pra mim da licença. Me lembrou a desgraça. Mas gente. Que bicho é esse? Que surgiu primeiro. Uma feiticeira. Mas peraí. Uma feiticeira em todo o metro de altura. Ou na época ela era uma feiticeira. E bem da pesada mesmo. Aí essa mulher também morreu. Mas o espírito de porco continuou. Aí ela fica mais assustadora ainda do lado de lá. Entendeu? Aí ela se torna um monstro mesmo. Porque já era ruim. Porque eu falo. Morreu não virou santo não. Se era ruim em vida. Vai morrer. Vai continuar sendo ruim. E atazanando os outros ainda. Então. Será que o negócio ali era tão pesado que. Ou ela já era uma entidade. Que a mãe dele achou. Que era só uma feiticeira. Mas o bicho era. Sei lá o que. Vivia onde? Isso no meio do mato? Onde que ela encontrou isso? E que jeito que a mãe dele engravidou? Num ritual? Ritual? Quem é o pai? Eu achava que. Que era assim. Só um. Tivesse sido. Ah. Ela fez os negócios. Fez um negócio. Passou uma erva. Tudo. E aí ela ia engravidar com o marido dela. Mas pelo que eu entendi. Não. Ela fez os negócios. E ali mesmo nos negócios. Ela já engravidou. Não sei de quem. Não sei que jeito. E aí ela veio cobrar. Do filho. Os netos. Então. É o que ele falou. Isso não é humano. Ela vem cobrar oferendas. Isso me lembrou. Vocês lembram aqui no canal. Aqueles relatos. Das bruxas. Lá na floresta. Não era no Brasil. Tinha no Brasil. Tinha no Brasil também? Tinha. Tem uns relatos. Aqui. Mas tem uns. Eu não lembro que país que é, gente. Noruega. Mas tinha um lance assim. Ah. Eu não lembro. Vocês lembraram? Deixa aqui nos comentários. Quais são os relatos aí. Dessas bruxas. E sempre teve a questão dos raptos de criança. Eu não sei se é um aviso ou o que que é. Mas aqui no Brasil, no interior de São Paulo pelo menos. Acho que não só no interior de São Paulo. Talvez em outras regiões também. Mas eu sei aqui do interior de São Paulo que quando uma criança sumia, porque sumia de maneira muito esquisita, e eu conheço várias pessoas ali que conversaram comigo, que contaram histórias muito parecidas da criança, criança pequena, sumir, assim como essa menina que não tinha como, né? A criança some e aparece em lugares que você fala, como? Como? E aí aqui eles atribuíam isso ao saci, era o saci que levava, ou o curupira. Minha avó falava também, o curupira que rouba criança e tal. Tem relato de criança que é deixada dentro de um espinheiro, que você precisa cortar o espinheiro para tirar a criança de lá. Não tinha nem como a criança entrar ali, longe de casa, num tempo que é... Nem tempo, né? A criança não conseguiria ir sozinha até lá. Então tem esse lance dessas crianças que somem e aparecem. Tem relatos aqui relacionados ao saci, sim, e também é tipo ou uma ilusão que ele põe na cabeça das crianças e até coletivamente, ou uma outra dimensão, esse lance aí do saci. Ai, gente, vai travar aqui agora também. Às vezes ele dá uma travada, né? E esse lance dessas bruxas, agora, pelo que eu entendi, essa véia aí não era gente, não. Pelo que eu entendi, claro que não. De dois metros de altura, pulando nas árvores, isso vem atormentar e ele não tinha como sair desse tormento. Ela estava pressionando. Agora, por um tempo, ele conseguiu. Mas agora eu acho que ela foi afunilando. Ela queria outra coisa. Estava ficando complicado. Mas, gente, isso em resende? Alguém daí já presenciou alguma coisa? Mas, espera aí. E não importa onde ele estivesse, a véia estava atrás. Era uma entidade que estava no astral. Só que, então, a mãe fez um acordo. Fez esse negócio com a feiticeira. Esse bicho aí já apareceu lá dos quintos para fazer isso daí? Ou, como eu disse, ela era uma pessoa, de fato, de carne e osso, do mal, mexia com coisa pesada. E, quando morreu, se tornou um ser desses aí? Ainda cobrando, ainda a serviço da capirotagem? Ou sempre foi uma entidade? Agora, eu quero saber se alguém da região, alguém aí, já viu algo parecido. Ou de qualquer lugar, já passou por uma experiência desse tipo. Então, tem relatos muito interessantes aqui de feiticeiras, coisas, assim, esquisitas mesmo. No Brasil, tem fora do Brasil, tem da Itália. Se não me engano, essas aí da Noruega também. Gente, tem muita coisa esquisita nesse mundo. Eu sei que é difícil de acreditar. Ah, gente, é assim também, né? Como eu falo, não boto minha mão no fogo por nada. Mas também não duvido de nada, não, gente. Porque, às vezes, a gente escuta umas histórias que não é que vem daqui mesmo, assim. Que você, sabe, a pessoa vem e não tá, ah, eu vou inventar uma história agora. Não, a pessoa conta uma história aqui que você fala, cara, coisa existe mesmo. A coisa existe mesmo. As coisas muito estranhas, muito estranhas. Então, pessoal, cuidado. Vamos procurar o caminho do bem, né? Fazer o bem, as coisas boas e se proteger aí. Mas o triste é isso, né? Quem fez o negócio foi a mãe. A mãe dele, aí ele e os filhos, tudo tem que se atormentar. Falar, ai, vai resolver com a minha mãe. Vai atrás dela, não sei aonde aí. Que eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas também na Bíblia tá que o pecado dos pais é, não sei o que lá, nos filhos, não é? Não lembro exatamente agora, mas tem um trecho que fala alguma coisa assim, não fala? Quem entende mais, diga aí nos comentários. E é isso, pessoal, se tem uma história parecida, se já viu algo parecido, conta pra gente. Você não está sozinho nas suas histórias sobrenaturais aqui. Acontece com muita... Com muita gente, não. Mas acontece com mais gente também. Algo que às vezes você acha que aconteceu só com você. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Ai, gente, vou ficar pensando nessa história agora, credo. Bom, um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau, tchau.